Música Antes da enquete UOL, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Música Atualização realizada, 7 horas 51 minutos, quinta-feira 23 de junho, apenas para efeito de comparação. Aqui na enquete do Youtube, canal TV Jornalismo, sétima DR do Power Couple 6, qual casal você quer que fique? É um total de 2.100 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 59%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 28%. Terceiro, Anne Duarte e Pelanza, 13%. Música Atualização, enquete UOL, sétima DR do Power Couple 6, qual casal você quer que fique? As opções, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, Anne Duarte e Pelanza, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Ver, resultado parcial. Música Atualização, 8 horas, quinta-feira 23 de junho. Resultado parcial, total de 2.061 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 61,04%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 28,14%. Terceiro, Anne Duarte e Pelanza, 10,82%. Música 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 Legenda Adriana Zanotto